Vai ser aqui... 32! Posso então? Vamos lá! Fala pessoas de Buenas! Eu tô com a mesma roupa, cara! Cadê meu branco? Tava aqui! Fala pessoas de Buenas! Eu sou Tato, bartender aqui do Red Show e sejam muito bem vindos ao canal Showtime! Aqui onde você aprende uns goró muito louco e fica chapadaço, que é o caso de hoje! Eu vou ensinar pra vocês a receita de um bombe muito foda chamado Submarino Amarelo! Vamos fazer um tributo aí aos nossos queridos Beatles e é nóis! Puxa a vinheta! Como eu disse, esse é o bombe Submarino Amarelo! Se você conhece o bombe original Submarino, que a galera costuma fazer por aí, Você vai saber que é um copo de cerveja com um shot de tequila dentro! Sim! Porém, cerveja, um copo de cerveja com tequila Eu ainda achei meio bosta, meio fraquinho pra gente fazer aqui Então eu resolvi aprimorar um pouco essa receita Aprimorar de leve! Então como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar de um copo longo Um copo de shot A gente vai precisar de whisky Eu tô usando whisky Bourbon, tá gente? Qualquer Bourbon serve! Esse aqui é da marca Paganois! É? É! Então vamos lá! A gente vai usar cerveja também Paganois, tá? Curaçal Blue, certo? E é isso aí! Basicamente isso! O que a gente vai fazer? A gente vai trocar a tequila que iria aqui por whisky E a gente vai dar um tom meio de mar nesse copo aqui Não vai ficar só aquele amarelão da cerveja O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai usar Curaçal Blue A gente vai botar uma medida de um outro copinho de shot Igual esse aqui que a gente já vai usar, certo? Então vamos lá! Um copinho de shot Certo? E completar esse copo com cerveja Olha que beleza! Deixa eu pegar outra porque adoro uma cerveja pra fazer descer o resto do goró Beleza! Isso aqui tá parecendo mar? Não! Então temos aqui o nosso mar E agora a gente cria o nosso submarino Que é whisky puro, porque né? É whisky Tá prontíssimo o submarino amarelo Tá? É o drink pra gente chapar Esse drink aqui é pra bater de uma vez lá no fundo da sua cabecinha E a gente deixar maluco o resto da noite Mas eu não vou beber ele nesse vídeo Eu vou beber ele no próximo vídeo O vídeo onde vocês vão ver o que acontece Logo após eu beber isso No próximo vídeo não vai ter corte a partir de agora Mas vocês ficam por aqui Demorou? Então se curtiu o vídeo Dá like Se inscreve no canal Compartilha Se quiser vir tomar uma com a gente Os dados aqui do Red Show estão na descrição a partir de hoje E é isso aí Valeu, falou e saúde! Música Música